Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, passando aqui pra explicar aqui o começo do vídeo que o Túlio gravou, não foi Túlio? Foi! Não salvou! Aí a gente tá aqui passando pra explicar, né, sobre o vídeo de hoje, né Túlio? É isso mesmo pessoal! É o vídeo de hoje pessoal, eu comprei uma roça de macaxeira, aí fui buscar, fui arrancar, aí filmei bastante pra vocês, filmei também fazendo já a ração, colocando no curso pras vacas. Ficou muito legal pessoal o vídeo, muito bom mesmo! Vocês assistem aí pessoal, pra... Vão acompanhando o vídeo, né Túlio? É, é verdade! Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar aí bastante pessoal, pra que nosso canal cresça a cada dia! É verdade pessoal! Aqui pessoal, tô chegando aqui no curral, o jumento já tá aqui, ó, com a cangaia. Esse rapaz aí tá me dando ajuda, Luciano. Tá me dando ração e ele tá me ajudando. Aí ele vai mais eu agora lá embaixo, arrancar a roça de macaxeira. Chegar lá, eu vou mostrar pra vocês. Não é muito longe daqui não. Deixa eu dar uns 500, 600 metros daqui de casa. Os caçoas tá aqui, né Luciano? Tá. Vamos botar aqui os caçoas agora no jegue. Aí a vaca já tá aqui esperando a ração. Por causa pessoal, que as batatas que eu pego lá de Zeclove, do meu primo, aquela roça. E o nome dele é Zeclove. Tá acabando já. Aí eu fui ontem, comprei a roça de macaxeira desse rapaz. E vamos buscar agora. Olha pessoal, as vacas estão só esperando quando eu chegar agora com a macaxeira. Para eu moer a ração e dar a ração a elas. Que agora todos os dias eu tô dando ração. O pasto seco. O pasto tem, sabe? Mas é o pasto seco e não tem suma. Aí não dá leite não. Se não der ração, não tem leite. Dá leite, mas é pouco demais. Aí tem que a pessoa da palma, macaxeira, maníva moita, tudo, né? Uma ração que tem suma para dar um leitinho. E o jegue já vai ali, a caguta correndo. Luciano, tange o jegue. Olha pessoal, tamo bem pertinho agora. Fala, Luciano, com o jegue, tange no jegue. Se eu subir aqui, lá em cima é a roça de macaxeira. Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês a gente arrancando. Eu tô bem cansado, que é longe. Nós moramos lá, vai pra cima. Uns 500, 600 metros de distância. Olha, cercado bonito aqui, tudo verdinho. Passa um riacho aí no meio aí, ó, do terreno. É o mesmo riacho que passa no terreno da gente lá. Aí vai descendo, descendo aí e pega um bocado do terreno. Aqui é alto, viu? Os terrenos aqui da região da gente é tudo cheio de morro. Não é terreno plano. Tem lugar que é mais plano, mas é pouca as terras planas. O resto é tudo morro, alto, alto mesmo. É o que, Luciano? É na primeira cidade de distância. Pode subir aí, que chega lá no acelho da roça. Quando eu chegar lá, eu mostro mais, pessoal. Olha, pessoal, aqui é tão alto. E dá pra ver a Índia. Você sabe, dá pra ver direito na câmera. Lá na frente, a rainha. A igreja que eu tô vendo aqui, ó. Aqui pegou uma altura bem alta mesmo. Dá pra ver a igreja da rainha. E umas casas ainda. Eu vim a pé, mas não sei ano. Mas temos já chegando. Segunda-feira deu uma chuvada. Chuveu segunda, terça-feira também, de manhã. Já hoje foi quente. Mas tá bem nublado mesmo. Tá chover de novo. Tchau, tchau. Tão perto já, você é bem ali. Eu tinha um cavalo, aí eu peguei o cavalo e troquei nesse jegue pra carregar a ração da ivaca, o cavalo não tava precisando muito, aí fiz uma negociada mais com o senhor, aí viu, o jegue, o cangaico todo, tá servindo bastante, viu, pra carregar as coisas, as coisas de batata, as macaxeiras agora que eu comprei, graças a Deus, ó pessoal, a roça é aquela na frente, deixa eu passar aqui debaixo do arame, pra eu filmar melhor. Que pena Luciano, que não tem uma porteira, né, pra gente colocar o jegue pra dentro pra carregar melhor, vai. Mas não pode não quebrar o arame do pessoal não. Essa roça aqui, pessoal, o rapaz tava vendendo, na feira, levando pra feira pra vender, só que ela deu um problema, ela não tava cozinhando mais não, cozinhava com uma raiz e outra não. Aí o pessoal reclamaram, né, não dá certo vender o pessoal e enganar o povo, né. Se é uma pessoa comprar macaxeira, levou, não cozinhou e não quer comprar mais, só vem reclamação depois. Aí deu esse problema. Meia grande a roça, viu. Essa roça vai lá pra frente. Aqui tem que ouvir quase todo dia arrancar uma caiga de macaxeira e aproveitar e levar manivo pra dar uma ração às vacas. Vou começar a arrancar, pessoal. Daqui a pouco eu filmo mais. Pessoal, também de arrancar a macaxeira. Já estamos aqui, ó, do outro lado da serra, carregando tudo nas costas. Aqui, ó. Dois fechos de maniva deu. A macaxeira não arranquei muito não, porque rendeu muito a maniva. Se eu arrancasse mais, não ia dar pra levar a maniva toda agora. Ia ser muito peso pro jegue. Ah, não quis arrancar não. Esse saco aqui é macaxeira também. Que nem fui eu arrumar um saco ali pra poder carregar. Que nem esqueci de trazer um saco pra carregar nas costas. Que eu pensei que ia ter uma porteira aqui, ó, nesse recanto da cerca. Mas chegar aqui era tudo fechado. Tem que eu falar com o dono pra eu abrir uma porteira aqui. Hoje eu vou na casa do dono. Pra abrir uma porteira pra amanhã. Quando nós vim tá mais fácil. Aqui nós regulado a frente, ó. Pra cá, tudo nas costas. Aí tá aqui na carga do jegue. Vou amarrar agora esse deus fecho de maniva aqui. No jegue. Pra nós ir pra casa. Olha aí, pessoal. Já carreguendo já. Agora é só chegar em casa e agarrar suas vacas. Tem que descer aqui devagarzinho, Kake. Pessoal, tô perto de casa agora, graças a deus. Fechar a canção do oceano. Tá chegando pertinho. Agora eu vou moer essa maniva. Ou essa daí ou outra que já tá lá no lugar. E vou mostrar pra vocês uma ração. Que tá com muito tempo que eu fiz desse jeito. Eu vou moer a maniva, quebrar a macaxeira. Bem quebradazinha. E misturar com a maniva. Fica uma ração bacana, viu? Eu vou filmar pra vocês verem também, viu? Mostrar tudo direitinho. Acabamos de chegar, pessoal. Graças a deus. Aí agora vamos descarregar aqui. O jumento. E vamos fazer a ração da vaca. E daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês. A ração que eu vou fazer hoje. Pessoal, olha aqui, pessoal. Moer a maniva. Passei a maniva todinha. Olha lá. Na máquina. Passei aqui nessa peneira. A maniva tá verde, mas... De vez em quando top. Entupiu duas vezes ainda. Mas deu certo. Aí tá aqui, ó. O ceno tá aqui, ó. Machucando a macaxeira todinha. Com esse pau aí, ó. Aí vou pegar essas macaxeiras daí. Misturo bem misturadozinho com a maniva. Aí misturo bem misturado. Boto um pouquinho de fara de trigo. Agora, pessoal. Fica uma ração de luxo, viu? Bacana mesmo. E aí vaca dá bastante leite, viu? É aprovado mesmo. Tá com muito tempo que eu fiz desse jeito. Eu tava dando essa ração, sabe? Mas antes da macaxeira eu tava dando batata. Mas não misturava não. A gente tá maniva na batata não. Aí eu comprei essa roça. Agora eu vou fazer todo dia dessa maneira aí. Machucar a macaxeira. Passar a maniva na máquina. E misturo todinho, ó. Bem misturado. E deu todo dia vaca. Fica bacana, pessoal. E uma ração mais em conta. Né? Que a ração boa mesmo. A soja é cara demais. Aí não recompensa não. E essa ração aqui. Faz o efeito da mesma coisa da soja. E muito mais em conta. Foi isso aí, pessoal. O vídeo de hoje. Quando eu tiver caivaca no coxo. Eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Pois, pessoal. Graças a Deus. Depois de todo o trabalho. Tá aqui já no coxo. A maniva misturada. Ó. Aqui tem bem pouquinho falha de trigo. O resto é só a maniva. E a macaxeira pisada. Misturada os dois. Aí tá a batata aqui. E a palma. Junto. Já tava no coxo. Nós tínhamos cortado de manhã. O Luciano tinha ajeitado. E agora é hora da evaca comer. Abre aí. O senão cancela. A ração aqui, pessoal. Eu dou toda tarde. Que de manhã é muito corrido. Que eu vou vender leite nas portas. Aí não dá tempo não. Aí acostumei. Aí vaca comi toda de tardezinha. Agora já é umas cinco e meia da tarde. Mais ou menos. Eu sou uma viciada também em comer batata. Aí vamos catar logo a batata. Depois fica comendo. Vai comer a maniva e a palma. O derradeiro. A batata é mais doce. Vamos comer logo. E a bezerra emjeitada aqui. Tá bonitinha. Botei um pozinho de pau. Pra ficar melhor dele dormir. Fica quentinho. E não fica molhado, né? Até a bezerra já tá acostumando na ração. Eu botei um pouquinho também. A maniva é misturada. Com a macaxeira também. Esse bezerra aqui é meio feio. Porque ele adoeceu. Mas já tá se recuperando já. Olha os gatinhos. Parece que é uma pantera. Pretinho. E aquele é galego. Olha aí, irmão. Olha os olhos. Chega azulzinho. Pois é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje. Espero que vocês gostem muito. E até o próximo vídeo.